olá pessoal meu nome é Luiz Mendes eu sou aqui da LM Infoeletrônica de Presidente Prudente quero passar para vocês aí um procedimento é fazer a restauração do iPad iPad mini é esse aqui ó da Apple tá ele tá com a tela quebrada mas funciona porém tá com senha tá cliente esqueceu a senha e na realidade não é nem do cliente tá era era do cliente que a gente não quis arrumar porque o concerto é muito caro para colocar uma tela original aqui eu acabei comprando dele então ele não sabe a senha eu vou fazer a restauração aqui tá tentei fazer pelo iTunes lá não deu certo tô fazendo agora pelo três o tos eu acho que é essa pronúncia aqui tá aí você aperta o botão Home e o botão Power aparelho vai desligar quando aparecer o símbolo da maçã se solta o Power ele vai entrar em modo do iTunes né que a identificação do driver dele tá você tem que ter o iTunes instalado e esse programa aqui três o tos instalado vou tá deixando na descrição do vídeo para vocês aí embaixo é esses dois programas para download o processo demora um pouco tá porque ele é um ponto 43 giga tá fazendo download aqui ó tá com sete por cento ainda vai demorar aí algumas horas tá depende da sua internet aí depois eu volto com vocês galera um abraço Olá pessoal voltando aqui com o iPad esse tablet aqui né iPad da Apple tá com noventa e nove por cento demorou um pouquinho meu celular também ruim aqui não dá para ver direito mas noventa e nove por tá foi um ponto 43 giga vamos ver agora é qual que é o procedimento que ele vai fazer aqui para mim tá mostrando para vocês tá demorou um pouquinho porque a minha internet eu acho que ela tá variando um pouco e tem mais pessoas usando aqui a internet aqui então ele demora um pouquinho tá vamos lá vamos aguardar aula ele já deu tá verificando agora e eu acho que depois que ele verificar a lá download tal tal já deu com sucesso ok agora eu vou ter que fechear aqui tá vendo vamos lá vou fechear aqui ó lá vamos lá vamos lá e vamos ver ali qual que é o procedimento vamos lá e extrair no farmer e vamos aguardar aqui tá pessoal só para vocês ter ideia como funciona aí se tiver algum erro no de vocês ou no meu a gente já tenta corrigir aqui tá eu acho que depois de dele extrair a farmer que tá pedindo ali agora deixa eu ver se dá para dar um som para vocês conseguirem lá ó extraindo a farmer e olá tá vendo o abrindo fazendo outro procedimento agora por enquanto não certo lá entre com o modo recovery e agora aqui ó agora aqui ó eu acho que eu acho que vou ter que apertar de novo o aparelho e para que ele possa entrar em modo recovery olha lá já deu alguma coisa ali olha lá acho que entrou automático ali deixa eu ver olha lá ele entrou automático pessoal ó e vamos ver se deu e mudou para 11 ainda tá pedindo entre com o modo recovery e olha lá vamos lá lá instalando o dispositivo e vamos ver nem que demora um pouquinho aqui pessoal mas é bom que é vocês acompanha aí até o final para que se tiver algum erro aí vocês possa estar resolvendo tá isso aqui funciona para vários aparelhos aparelhos olha lá voltando a maçã aqui de novo tá tem uma comunicação ela já saiu do modo recovery a lá galera eu acho que agora vai em fazendo o processo ali ó e serve para vários aparelhos tá eu testei aqui no iphone 5 esse esse ipad aqui ó mas vários aparelhos aparelhos da Apple aí é sempre porque ele faz download da da Farmware né e depois ele faz a restauração de fábrica e se o aparelho fosseu e ele vim cá com iCloud aí é só você digitar o iCloud né agora se porventura ele tiver com iCloud sem iCloud aberto ele vai entrar e você consegue usar o aparelho ok pessoal esse procedimento aqui é se você perdeu a senha tá do aparelho se você não sabe porventura você se você achou um telefone da um smartphone da 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 Apple aí um iPhone ou outro aparelho da Apple eu aconselho qualquer outro aparelho né não só daí eu aconselho você devolver para o dono né essa essa seria minha atitude porque o dono pode ter bloqueado o aparelho pode ter vindo aí de de furto né é talvez um sequestro relâmpago e você pode trazer para sua vida transtornos aí sem falar que o aparelho não é seu né então faça para os outros aquilo que você quer quer que faça para você tá pessoal eu acho que que a gente vai ter cem por cento então vou dar uma pausada aqui no vídeo para não ficar muito longo depois a gente volta Ok pessoal voltando aqui foi rapidinho aqui ó ó completo olha aqui ó vou dar um ok aqui agora ó ó e a barriga tá subindo aqui ó e aí não tira o cabo tá enquanto ele não reiniciar a hora que é a hora que ele reiniciou aqui aí você pode tirar o cabo aí do do notebook ok e vamos aguardar pessoal eu peço aí que vocês se gostaram do canal aí do se vocês gostaram do vídeo eu peço que vocês curtam compartilhem e se inscreva no canal tá desculpa aí a imagem aí o celular não é tão bom e também o eu não me importo muito com o cenário não tá o meu objetivo é ajudar alguém também é fazer com que essa informação que eu tô passando possa ajudar alguém a resolver o problema dele então se você gostou do vídeo aí da informação se te ajudou eu peço que você curta o vídeo que vocês compartilhem também e se inscreva no canal beleza pessoal vamos lá acabou a barrinha aqui vamos ver se ele vai iniciar sozinho eu vou ter que tirar o cabo aqui tá olá pessoal vou tirar o cabo agora aqui tá tirei o cabo hello olá pessoal beleza agora vamos ver se ele tá com a e-clude aqui livre ou não tá pessoal valeu um abraço